Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cohen e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre como paralisar os narcisistas, como enfraquecê-los, como tirar as forças deles, que eles pensam que eles têm, né? Porque eles acham que eles são super-heróis, que eles nos manipulam, eles se divertem a nossas custas fazendo essas coisas e eles precisam de nós, muito mais, na verdade nós não precisamos deles, eles fazem, eles manipulam a gente pra gente achar que a gente depende deles e precisa deles, quando na verdade é o oposto, a realidade é outra, Então, como tirar as forças deles, como tirar o poder deles sobre nós e voltar a ter o poder sobre nossas vidas? Como debilitar, como neutralizar, como paralisá-los, como enfraquecê-los? Ao invés de ser a pedra cinza, vamos ser a pedra verde, kriptonita. Lembram do filme do Superman? A única coisa que tirava as forças dele, que enfraquecia ele, tirava os poderes dele, era a kriptonita, aquela pedra verde que sugava ali toda a energia dele. No nosso caso, essa kriptonita, essa pedra verde que a gente tem que ser, é tirando você, tirando nossa presença do convívio deles. Dando o que? O que eu sempre falo, e eu amo falar aqui, que é libertador o contato zero. Sem dó nem piedade, se afastando por completo, cortando todo tipo de contato, de vínculo que você possa ter com essa pessoa. Tudo, e-mail, contato de telefone, redes sociais, tudo, tudo, tudo. Sem exceção, não dar mais suprimento pra eles, eles precisam disso, vindo de nós. E quando a gente cai nos jogos deles, quando a gente reage às provocações deles, quando a gente acredita nas mentiras deles, tudo isso é suprimento, eles estão rindo lá dentro de nós, que conseguiram fazer aquilo. E qual o principal intuito deles na nossa vida, quando eles entram na nossa vida? É nos enfraquecer. Chega um momento da sua vida que você já nem acredita mais em você mesmo, em você mesmo, porque você nem percebeu, é de uma maneira tão sutil, parece que eles estão ali pra te ajudar, mas eles estão todos os dias, sugando, 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 até uma hora que você não tem mais forças pra fazer nada na sua vida. E é pra isso que eles vêm, é com esse propósito que eles vêm. Como então a gente enfraquece eles? Diferente deles, né, porque nós não nos igualamos, eles jogam sujo, eles tentam tirar o nosso brilho, destruir a gente, fazer com que a gente não acredite mais na gente mesmo, na nossa intuição, que a gente duvide de nós mesmos, pra que a gente perca a nossa força, a nossa luz. Nós não precisamos fazer isso com ninguém, tirar a força de ninguém, pra que a gente possa se sentir forte. Não. A gente faz o quê? A gente se fortalece. E como que a gente se fortalece? Tirando da nossa vida, eliminando pessoas tóxicas. Pessoas que estão ali pra te puxar pra trás. Pessoas que vão te afastar do teu Criador, do teu Deus, do teu Pai Todo-Poderoso. Então seja uma Kriptonita, uma Pedra Verde, melhor ainda do que a Pedra Cinza. No momento que eles chegarem ali perto de você, eles vão se enfraquecer de uma maneira, não vão conseguir se mexer, vão paralisar ali. Por quê? Porque você tá com todas as forças à sua mão. Você não dá mais o controle da sua vida, entrega assim ó, na mão deles mais. Por quê? Porque você tomou a sua decisão, você fez a melhor escolha da sua vida, deu o contato zero, colocou limite, falou acabou, tchau, tchau, aqui, no more, acabou, chega, game over. Agora eu peço que você reflita um pouquinho e pense aí o que é que você tinha de força, que talvez hoje esteja enfraquecido, que você já não acredite mais em você mesmo, planos, sonhos, objetivos, metas a serem cumpridas, que você sabe que é propósito de Deus pra sua vida, que já tá lá guardadinho e que você deixou de acreditar talvez por um instante. Faça renascer, resgate isso dentro de você. E não espere você estar 100% preparada, porque nós nunca estaremos 100% preparados. A gente tem que dar o passo de fé. E aí o resto, quem faz é Deus. Ele usa a nossa vida como um instrumento dEle pra abençoar outras vidas. Então não deixe de lutar, não deixe de acreditar. Resgate seus sonhos de volta e conquiste cada um deles segundo a vontade de Deus pra sua vida. Fique no seu foco, não deixe com que esses seres entrem na sua vida pra te distrair e te enfraquecer. O inimigo vem pra tentar roubar, matar e destruir. Mas Deus vem pra nos dar vida e vida em abundância. Pra paralisá-los então e enfraquecê-los, a gente só precisa sair do convívio dessas pessoas. Porque aí sim a gente se fortalece. Aí sim o nosso brilho vem mais forte ainda do que já era antes. E aí tudo flui na nossa vida naturalmente, harmoniosamente. E aí a gente vê os frutos. Confie em si mesmo e seguimos firme o nosso caminho. Pois juntos somos mais fortes. Deus é maior. Beijos a todos no coração. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.